Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre o meu momento gostoso do dia, momento do nosso encontro poder estar com você e conversar com você sobre assuntos que fazem diferença na sua vida realmente é algo que não tem preço é muito bom saber que o que a gente faz aqui abençoa a sua vida, te ajuda no dia a dia e faz com que você tenha de fato uma qualidade de vida melhor muitíssimo obrigada porque você dá retorno pra gente falando essas questões, dizendo o quanto você tem sido abençoado e isso nos renova a cada dia, nos dá prazer de poder estar aqui e nos dá alegria também de saber que estamos sendo verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor pra alcançar você e levar o amor de Jesus até você e você já sabe, quem nos acompanha sabe disso que nós não trabalhamos sozinhos, nós temos o apoio, o suporte de uma população, de um grupo de pessoas que tem entendido a nossa missão divulgar o amor de Jesus e é por isso que essas pessoas oram por nós é por isso que essas pessoas contribuem inclusive financeiramente pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana levando esse amor até você muitíssimo obrigada querido semeador de boas novas você tem sido bênção e tem nos ajudado de maneira significativa no dia a dia da rede boas novas de televisão a todos vocês que nos acompanham nossa oração pra que o Senhor vos abençoe que ele guarde, que ele dê vida plena e abundante a cada um de vocês e que ele possa atender os desejos do seu coração obrigada pela companhia de vocês no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante e que a gente vê que parece que ele cada dia mais faz mais significado dentro do contexto aqui do nosso país no último ano, 2016 o Brasil bateu recorde na realização de transplantes de coração foram mais de 350 procedimentos realizados na verdade nos últimos 6 anos a questão de transplantes de órgãos teve um crescimento em torno de 18% isso é muito bom porque a gente tem ouvido ao longo do tempo as dificuldades de se fazer um transplante aqui em nosso país esses números que a gente está apresentando pra vocês eles são divulgados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos é bom a gente destacar que pra uma pessoa que tem falência cardíaca o transplante de coração pode sim ser a última esperança de sobrevivência além de melhoria da qualidade de vida você pediu e por isso hoje a gente vai conversar aqui no programa sobre transplante de coração os transplantes de maior complexidade foram os que mais cresceram no Brasil nos últimos anos segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde apenas os transplantes de coração tiveram um aumento de 60% entre 2010 e 2013 o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP superou a marca de mil transplantes realizados desde 1985, quando começou a fazer cirurgias desse tipo ao longo desses 31 anos foram 1.080 transplantes o Sistema Único de Saúde realizou 95% deles segundo o balanço divulgado pelo INCOR do total de procedimentos realizados nessas 3 décadas pelo Instituto 564 foram transplantes de coração em adultos e 230 de coração em crianças somente neste ano foram realizados no INCOR 22 transplantes de coração e 6 de coração infantil isso aí né gente, uma boa notícia no meio de tantas notícias não tão boas que a gente ouve sobre a saúde no nosso país número de transplantes cardíacos batendo recorde, crianças e adultos sendo atendidos e a gente quer falar sobre esse tema com vocês no programa de hoje transplante de coração, portanto é o nosso tema e eu tenho prazer de receber aqui no estúdio pra nos ajudar a entender todo esse mecanismo Jaqueline Miranda, Jaqueline é médica cardiologista também coordenadora do departamento de insuficiência cardíaca e transplante do Instituto Nacional de Cardiologia, o INC e ela ainda é a chefe da unidade cardiointensiva do hospital Copa Star muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente Obrigada pela oportunidade Isso aí é um bom tema pra gente estar conversando né esse perfil, esse parâmetro do Brasil batendo recorde em termos de transplante traz grande esperança né mesmo É, é um transplante um dos mais complexos de órgãos sólidos aí o Brasil nos últimos 6, 7 anos vem em incremento do número de transplantes especialmente o estado de São Paulo e estados que não faziam transplante como o Distrito Federal, o Ceará, a Bahia começando a apontar com novos centros transplantadores isso realmente é muito motivante e traz alegria pra gente que trabalha com isso Bacana, bacana, a gente também fica feliz por cada um de nós que pode ter a possibilidade né de precisar de um transplante e pelo nosso Brasil que precisa de boas notícias de verdade, de verdade Gente, olha, e está com a gente também o Seu Silvio Muniz Seu Silvio ele é corretor de imóveis e ele é transplantado é uma das pessoas que fez transplante de coração muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Seu Silvio Eu que agradeço a oportunidade Isso aí, e tem pouquinho tempo né Tem 5 meses 5 meses, 5 meses Está firme e forte Graças a Deus Isso aí, muito bom Eu agradeço de verdade a sua presença aqui com a gente poder conhecer um pouquinho da sua história testemunha viva né, desse momento de alegria que a gente está falando em termos do nosso país e eu quero já conhecer mais como é que é essa história aí, tá bom? Perfeito E completa o nosso time de hoje a Noemi Duque Noemi é mestre em enfermagem pela UERJ aqui no Rio de Janeiro, claro é também enfermeira-chefe do departamento de transplante do Instituto Nacional de Cardiologia, o IMC e ela é especialista em gerontologia coisa boa Noemi É isso aí, precisamos cuidar desses idosos também né que tem o coração Isso mesmo, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente É uma honra estar aqui com vocês também Trabalho desafiador né, muitas vezes outro dia eu vi porque a gente sempre fala na questão do médico e claro, ninguém está aqui minimizando ou tirando nenhuma importância sendo médico em nenhum processo cirúrgico mas a enfermeira, que é aquela que vem depois que acompanha ali é fundamental no sucesso de qualquer cirurgia né Mena? É, até porque a enfermeira ela não vem só depois ela vem no antes Claro, perfeito Nesse pré-operatório nessa oportunidade de estar informando para esses pacientes de qualquer tipo de cirurgia quais são os entraves e também os benefícios para tudo isso e esses pacientes eles precisam estar bem empoderado da sequência dessas transições de procedimentos para que eles possam ter um pós-operatório gratificante sem transtornos sem sofrimento apesar de que sempre vai haver alguma coisa mas não por falta dessa informação dessa educação que nós passamos para esses pacientes para que eles possam se empoderar desse cuidado no pós-operatório Porque a enfermeira pode ajudar o médico pode ajudar mas o paciente é decisivo Exatamente Ele precisa participar precisa querer precisa corresponder Não tem a dúvida Em todo esse momento não é mesmo? Gente, falar em transplante de coração a gente está aqui destacando o transplante de coração a gente vê que nos últimos seis anos realmente não foi só o transplante de coração que aconteceu com maior profusão no nosso país vários tipos de transplante e eu achei interessante que você quando eu falei em transplante do coração doutora já disse assim em termos dos transplantes sólidos como é que é? como é que é essa coisa do transplante? quais são as principais demandas que a gente tem no Brasil? Na verdade o transplante ele é dividido em órgãos sólidos e não sólidos então por exemplo transplante de medula óssea não é um órgão sólido então fígado, rim e coração são os pâncreas pulmão também em uma perspectiva menor são os órgãos sólidos mais transplantados agora o interessante da cardiopatia é que assim a gente não tem uma máquina a altura para substituir enquanto o paciente está com insuficiência cardíaca a maior causa de transplante é a doença que o Silvio teve insuficiência cardíaca por infarto prévio por doença coronariana é a maior causa de maior indicação de transplante no mundo ocidental hoje é a causa dele é bem comum e o paciente chega a um ponto que ele não tem uma hemodiálise como no caso do rim ele não tem uma chance de substituição até com que o órgão chegue então o paciente passa por uma fase muito crítica de adaptação o coração é um órgão muito importante ele comanda todo o restante então ele compromete o rim o fígado e o interessante é que você tem que manter todos esses órgãos viáveis até o coração chegar e se um desses órgãos adjacentes piorar ele sai da possibilidade ele sai da fila como um paciente de cuidado paliativo sem perspectiva de fazer mais nada então é é uma luta é uma luta então quase 400 transplantes no Brasil acho que a última estatística da BTO é de fato para comemorar realmente é para comemorar e por isso que a gente tem que dar destaque a ela e situações por exemplo como a do seu Silvio mesmo ou quando uma pessoa tem uma falência de órgãos cardíacos na verdade a única alternativa de sobrevivência é o transplante? depende depende você tem alguns distúrbios que são temporários por exemplo o infarto às vezes até você ter a recuperação até o organismo conseguir recuperar daquele evento você pode botar uma máquina essa máquina que é o que a gente chama de dispositivo paracorpóreo você fica com a máquina um período ela é transitória e aí você tira e o coração seu próprio coração pode retomar a condição do seu organismo então depende e em alguns casos você precisa de fato como foi o caso do Silvio você definiu por exames por avaliação clínica identificar que você não tem mais como continuar com aquele coração e a gente falou ali também no nosso informativo um destaque para a quantidade de transplantes em adultos e em crianças em que casos uma criança vai precisar de um transplante cardíaco? são inúmeras oportunidades não é uma doença tão prevalente como no adulto mas existem cardiopatias complexas ou seja o coração foi feito diferente em vez dele ser feito com quatro câmeras bonitinhas coração direito coração esquerdo ele é feito de uma ele vem com uma câmera só ventrículos únicos transposições problemas valvares e a cirurgia cardíaca pediátrica ela avançou bastante inclusive no nosso estado então você tem como recuperar isso cirurgicamente em alguns momentos você tem que transplantar além de viroses enfim existe uma gama de possibilidades você esperou muito para fazer o seu transplante no primeiro momento eu esperei dois anos ela felizmente ela me recuperou por dois anos né e depois eu fui curando a doença foi progredindo eu retornei fiquei mais dois anos uau esperou quatro anos para poder conseguir fazer o seu transplante né em duas etapas né em duas etapas distintas e nesse tempo aí o suporte médico a manutenção né da vida ou da sobrevida o que que a gente pode chamar nesse aspecto até que da qualidade de vida porque uma vez que você é eleito como um possível paciente para receber um coração porque existe até a dureza de dizer para uma pessoa de 30 anos que ele não é um candidato e que a gente não tem mais nada para fazer existe né a gente vive isso todo dia né Noemi mas ele sempre foi um candidato por N questões mas você não tem um coração na prateleira para dar então cada dia podia ser apenas mais um único dia de vida né então a sobrevida nesse processo de espera é o que a gente busca mais e aí um pouquinho do cuidado do cuidado da enfermagem do cuidado multiprofissional que é muito importante porque o médico não tem tempo nem condição técnica de estar acolhendo da maneira que às vezes o paciente precisa a equipe de psicólogos do instituto eles são maravilhosos porque eles tem grupos eles botam todo mundo no mesmo na mesma sala com o mesmo problema e as pessoas se ajudam mutualmente então é muito interessante então o cuidado da equipe não só de médicos como você bem começou na introdução né a importância de uma equipe multidisciplinar que vai da nutricionista a terapia ocupacional a enfermagem é de fato que mantém eles vivos por tanto tempo numa fila né qual o maior desafio que você vê Noemi nessa questão da do suporte a um candidato né a um transplante quando ele está nesse tempo de espera sem saber concretamente o dia de amanhã né se chega o coração se não chega o coração se de repente esses cuidados né que vão sendo colocados no dia a dia serão suficientes para esperar a chegada do momento mais feliz Esse maior desafio realmente é está próximo a esses pacientes e como a doutora Jaqueline colocou essa equipe multidisciplinar nós não conseguimos trabalhar sozinho nem enfermagem nem médico mas estamos tendo uma rede de apoio e nessa rede de apoio nós contamos com a enfermagem que é uma equipe técnicos e enfermeiros que estão ali constantemente com esses pacientes nós temos uma diversificação de atenção a esses pacientes porque nós temos o enfermeiro que é o enfermeiro que nós chamamos beira de leito que atende esses pacientes quando eles se internam e aí ali a educação permanece nós chamamos de educação contínua e constante todos tem a mesma fala de estar orientando esses pacientes quanto ao autocuidado a entender a doença e para isso nós temos também as outras linhas os outros braços de apoio que são os grupos educativos que acontecem grupos educativos mensalmente e semanalmente de insuficiência cardíaca para esses pacientes que tem essa insuficiência em determinados estágios todos esses estágios são contemplados juntamente com seus familiares que é o nosso suporte muito importante que esses familiares e amigos também se possível porque nem todos tem familiares tão próximos mas tem aqueles amigos que se tornam familiar então eles tem que ter esse suporte para que eles possam também entender o que é essa doença o que é a evolução da doença e como cuidar dessa doença então essa educação ela tem que ser permanente antes durante e depois e esse grupo educativo tanto da insuficiência cardíaca quanto para esses pacientes que futuramente são indicados após essa kit de investigação e de exames que qualificam eles para o transplante então eles vão passando por esse estágio sempre e sempre recebendo essas orientações então essas orientações são quando eles internam se necessário for e também quando eles são acompanhados no ambulatório nos consultórios médicos e desses outros profissionais que agregam a essa equipe multidisciplinar que são a nutrição nutricionista psicólogo terapeuta ocupacional mexe com tudo todos é uma rede a gente chama de rede é super importante porque assim quando você como médico define que você vai dar um órgão para um paciente X existe toda uma responsabilidade de que aquele paciente tem condição de cuidar daquele órgão porque foi uma família do outro lado que doou no momento de maior dor porque são pacientes jovens que morreram de forma traumática geralmente são acidentes cerebrais trauma tiro né e essas famílias tem que estar ali de uma maneira completamente altruísta dando um órgão então é muito importante que a equipe e aí é o que um pouco o Danimbe falou penere quem é o melhor candidato porque eu posso ter uma pessoa que depois para de tomar o remédio a gente esse ano perdeu um garoto transplantado em São Paulo que veio pra gente a gente estava dando seguimento e morreu porque ele parou de tomar o remédio ou estava tomando de maneira negligente então a educação continuada no sentido de que aquilo é muito importante aquilo é muito valioso e que assim eu não posso ser negligente em dar para quem não vai cuidar esse é um aspecto fundamental aí colocado por você doutora porque não é só a parte médica né no sentido de entregar e de salvar e de salvar essa vida mas ela passa a ter uma responsabilidade especial também né nesse cuidado e se ela não cuida a gente desperdiçou provavelmente duas vidas né a dessa pessoa que não cuidou e de outros que poderia ter ganho esse presente de Deus e que de repente cuidaria com maior responsabilidade né eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou dar minha paradinha e a gente volta já já fiquei curiosa e quero saber de vocês como é que se faz essa escolha das pessoas né quando é que uma pessoa se torna apta para a cirurgia né é uma escolha difícil mas tem lá um critério como é que a gente chega a essa conclusão eu quero começar a conhecer mais de perto a sua história tá bom e essa história toda aí quanto que muda a vida pelo visto muda significativamente né muda muito pois é então vamos entender um pouquinho dessa história me parece que o senhor é uma dessas pessoas bem responsáveis para cuidar desse novo coração né eu cuido mesmo bacana bacana vamos para o intervalo gente vamos lá olha só essa música que você está ouvindo aí voltando com o nosso programa é porque a gente vai fazer um sorteio lá no nosso facebook você vai ver a gente vai estar sorteando esse CD aqui é Deus Maravilhoso o CD do Paulo Chaves tá e aqui ele se você entra lá já sabe como a gente faz sorteio então você vai poder ganhar quem gosta de hinos tradicionais prato cheio você vai ouvir mais músicas ao longo do nosso programa tá bom participa com a gente isso aí gente é falando aqui sobre transplante de coração essa missão tão importante né a gente feliz aí com o quadro de recorde batido no último ano no nosso país como é que é feita essa seleção é para se chegar à conclusão por exemplo como é que vocês chegaram à conclusão que o seu Silvio era uma pessoa que é podia receber esse presente é então vai de sintomas clínicos né então fica até para quem nos ouve cansaço falta de ar inchaço indisposição então precisa procurar um cardiologista fazer alguns exames de triagem e se identificar como é que está o funcionamento da bomba cardíaca lembrando que o coração é uma bomba de sangue é uma bomba de água em última análise se ela é fraca ela começa a acumular água então um dos sintomas são falta de ar quando a gente deita inchaço a partir daí a partir dessa seleção clínica você tem exames complementares né eletro ecocardiograma raio x exames simples acessíveis em clínicas né não precisa ser um sistema tão sofisticado a partir daí você tem critérios para identificar alguns exames que conseguem predizer para a gente quanto tempo aquele coração duraria o teste de esforço é um teste diferente é um teste chamado ergo espirometria um teste que avalia eliminação de gases pelo pulmão ele consegue através de algoritmos de conta dizer para a gente olha a capacidade cardiovascular desse indivíduo é muito fraca e aí a gente tem alguns números que obviamente a indicação de transplante não vai de um único exame é todo esse cortejo de coisas que a gente falou e especialmente de como o doente está qualidade de vida né a partir daí a gente começa a eleger quem é a pessoa que precisa trocar o coração você já destacou aí a importância da família dos amigos etc no suporte a essa nova vida né que vai surgir ou que vai se modificar com esse novo coração o envolvimento da família isso é considerado na hora da decisão de também além dessa parte clínica no qual a doutora Jaqueline apresentou existem outros critérios que nós devemos dar tamanha importância para que esse transplante para que essa pessoa que é candidata ao transplante esteja apto a esse procedimento um deles é também a parte social nós precisamos saber se o espaço onde esse paciente pós-transplantado habita se tem condições de recebê-lo até porque esses pacientes eles vão ter algumas medicações que vão suprimir essa resistência imunológica então o espaço onde ele está morando é importante tem que estar livre de fogos bem arejado a casa tem que ser de alvenaria enfim então tudo isso o social desse paciente é também inspecionado nós devemos saber se ele foi também capaz de aderir todas as informações através de feedback através desses grupos educativos das cartilhas que são produzidas informando tanto para o paciente quanto para esses familiares e amigos se ele é capaz de gerir o autocuidado pós-transplante é ter atenção às medicações às alimentações que ele vai ingerir que tem todo um critério durante pelo menos um ano ele tem que estar a rigo toda a existência dele ele vai continuar sendo tratado porque isso é um tratamento não é a cura o transplante não é uma cura é um tratamento para que ele possa ter qualidade de vida e aí que loucura não é fácil não não é fácil antes durante e depois é complicado e como é que foi nascer de novo como é que é essa nova adequação um novo estilo de vida em todos os aspectos eu costumo dizer que eu sou um milagre de Deus amém porque eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Jaqueline aliás eu tive só a oportunidade eu tive muita sorte que eu fui procurar no consultório enfim chegou-se a conclusão de que eu estava precisando do transplante e hoje eu agradeço porque a minha qualidade de vida hoje está legal muito boa eu sou um sujeito que eu vivia cansado é isso que eu ia perguntar o que que era o que que mudou eu cansado eu teve um período que eu já não estava aguentando mais dar nenhum passo hoje todos os dias eu vou no supermercado e tem uma rampa eu faço questão de subir aquela rampa opa é elevador não eu dispenso o elevador e subo aquela rampa pequenas conquistas e chego lá em cima muito tranquilo é claro com alguma coisa porque está muito recente né mas eu tenho certeza que a minha recuperação está 100% bacana bacana quais foram os principais medos que passaram pela sua cabeça o que que foi os maiores motivos de tensão para o senhor nessa interessante no primeiro momento quando eu tive o primeiro coração eu estava muito inseguro não comentei fui para fazer mas fui inseguro chegou lá o coração não serviu é questão da logística num segundo momento que foi o segundo coração eu estava tão tranquilo que eu fui eu estava sorrindo ai que maravilha eu estava sorrindo as pessoas estavam fotografando eu sorrindo e felizmente deu tudo certo teve uma intercorrência com o normal né acontece mas tudo foi solucionado eu estou bem estou feliz que coisa boa que o senhor se mantenha bem e feliz por longo 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 tempo com esse novo coração né mas a gente vai ter que ouvir mais histórias mas eu queria entender essa história aí da logística como é que é isso pode não dar certo escolheu está tudo ali pode não dar certo coração não é adequado como é que é isso o coração quando a gente falou da complexidade de ser um transplante mais complexo é porque a gente tem quatro horas de isquemia fria o que quer dizer isso eu tenho que tirar o coração de alguém e ele tem que estar batendo no peito de outra pessoa antes das quatro horas então a gente tem uma dificuldade regional de locomoção exemplo se eu estou na zona sul o meu hospital esse hospital que a gente trabalha é na zona sul do Rio de Janeiro se eu tiver uma captação na Baixada ou em Niterói ou no estado do Rio de Janeiro três rios muito comum a serra eu tenho que contar com toda a minha locomoção da vinda a partir da hora que eu tiro o órgão ponho no gelo e venho de ambulância e até chegar no local e fazer o transplante e botar o coração para bater isso tem que estar computado então muitas vezes a gente conta com a ajuda da polícia militar com batedores inclusive eu quero deixar aqui minha gratidão a eles que sempre nos apoiam da polícia do estado do Rio de Janeiro com bombeiro porque a parte aérea é feita pela defesa civil e o corpo de bombeiro também nos ajuda muito eles são sempre muito solícitos então a gente tem que contar com isso e interessante que quando a gente recebe a possibilidade de uma captação a gente dispara duas equipes uma equipe vai para a captação e a outra equipe fica aqui com o possível receptor então é muito comum o paciente ser chamado ele se prepara todo ele fica naquela expectativa foi quando ele comentou que nessa primeira vez ele estava meio brocochô né Silvio e aí nós abrimos o paciente o possível doador o coração era ruim e aí nós não encaminhamos ele para o centro cirúrgico então acontece isso o que é um coração ruim nesse caso? o coração não batia bem quando mesmo sendo jovem a gente obviamente a gente tem os critérios de seleção a gente só pega pacientes até 45 anos então se eu tiver uma morte encefálica de um senhor de 50 anos eu não vou pegar apesar dele poder ser um paciente ígido a tendão então a idade é um critério de seleção magno e aí a gente faz um ecocardiograma beira de leito e a partir dali a gente seleciona esse o eco é bom, às vezes tem que abrir para olhar o coração mesmo e garantir que esse coração efetivamente seja bom é uma logística extraordinária e é muito importante acrescentar que quando acontece de ser identificado um possível doador esses pacientes de casa eles são acionados pela enfermeira no qual ele já tem as orientações do que eles precisam fazer para poder chegar ao hospital então já tem um preparo que eles já são orientados eles fazem uso de um anticoagulante que eles fazem uso em casa oral e já se encaminham para o hospital ali nós que somos também os enfermeiros no hospital nós também temos o nosso preparo para que eles possam estar sendo encaminhados para o centro cirúrgico junto com os familiares também que também são tratados por nós e uma coisa muito importante eles já estão orientados de tudo que possa estar acontecendo até mesmo dessa possibilidade de um coração não ser viável por alguns questionamentos alguns exames que são feitos no local e é importante dizer que tudo isso só acontece quando a população está ciente da importância da doação é importante a gente sempre frisar isso que essas campanhas para que se doe o coração ou qualquer outro órgão importante é importante quando o familiar está ciente disso então esses pacientes que são transplantados eles ficam muito bem assessorados por seus familiares porque tem esse conhecimento verdade dois destaques que vocês deram aí que eu quero que eu quero efetivamente reforçar como destaque um que é essa questão da logística que a doutora Jaqueline aqui já falou o tempo quatro horas entre poder pegar o coração lá do doador e chegar e esse coração está batendo num novo peito quatro horas quatro horas é um tempo muito pequeno digamos assim muitas vezes eu não sei se você já prestou atenção nisso já prestou atenção às vezes no trânsito que a gente está com uma ambulância ou carro de bombeiros que está vindo pedindo passagem pedindo passagem e você está ali muito mais pensando no seu próprio umbigo querendo aproveitar aquele vácuo e não dar passagem você pode estar ali prejudicando uma vida tenha sensibilidade de saber que aquela ambulância ela precisa ter prioridade você dar abertura no trânsito porque isso é fundamental isso pode ser fazer a diferença entre a vida e a morte e aqui olha eu reforço o seu elogio a essa galera que vai dirigindo esses carros que vai fazendo esse transporte porque eu já tive a oportunidade ou oportunidade o desafio de estar numa ambulância com uma pessoa querida passando mal essa coisa toda e a habilidade que o motorista precisa ter para lidar com quem está ali dentro e com o trânsito para poder passar é um negócio assim extraordinário a gente reconhecendo então parabéns pelo seu destaque eu acho que é isso aí e a população pode fazer toda a diferença como disse também a Noemi diferença nessa questão de dar passagem e diferença também na questão de se disponibilizar a doar órgãos e ajudar a salvar uma vida hoje o seu milagre o seu estar aqui também conta com essa participação alguém se dispôs a dar a doar algo que para ele para a família não faria mais sentido mas lhe possibilita estar aí com uma nova vida doar órgão é dar esperança de vida isso aí a gente ainda trabalha com números muito tristes de negativa familiar no Brasil a gente tem estados no Nordeste com 70% de negativa familiar e nacionalmente é algo em torno de 30 a 40% o Ministério da Saúde chamou a atenção no primeiro trimestre sobre quase 40% de negativa familiar ou seja a gente já tem que pegar um indivíduo jovem a gente tem que pegar um indivíduo com condição ele não pode estar tomando muita droga na terapia intensiva e aí nesse momento desses 100 40 a gente despreza porque a família no final falou não eu não estou apta a doar e isso não é uma crítica as pessoas que negaram eu acho que também tem que ficar isso acho que cabe a nós profissionais de saúde as próprias redes de comunicação de trazer informação acho que a gente é um país com muita pouca credulidade em tudo o que o governo propõe é verdade a gente ainda tem muito medo de fraude a gente tem medo da seriedade com que as coisas são feitas e eu acho que é pertinente a dúvida com certeza cabe a nós profissionais de saúde pacientes que foram abençoados por essa família que disse sim a estar aqui tentando trazer esclarecimento eu acho que é importantíssimo o brasileiro é um povo extremamente bondoso eu acho que a gente tem esses índices por falta nossa de condição de dizer para a sociedade informação infraestrutura e garantia de que essa doação ela efetivamente irá abençoar uma vida e não servir como recurso financeiro de tráfico e de outras questões assim que como você também destacou infelizmente acontece de fato no nosso país e essa questão da negação no último momento da família porque apesar de uma pessoa dizer que ela quer doar os seus órgãos esse órgão só pode ser doado no fim da linha se a família se o familiar autorizar efetivamente autorizar daí a importância dos destaques colocados eu já preciso ir para mais um intervalo vou dar essa paradinha e volto e eu queria também entender com vocês qual é a garantia agora de subsistência quanto tempo uma pessoa que recebe o novo coração ela tem garantia de vida se isso pode ser dito dessa forma garante mais do que a gente que está com o coração original digamos assim digamos assim e quais são as principais preocupações após uma cirurgia dessa ordem tá bom? transplante de coração vamos lá um intervalo é isso aí ó mais uma música do Paulo Chaves no CD maravilhoso Deus que você vai participar do sorteio participando lá no nosso Facebook indo lá clicando compartilhando e você pode ganhar e ser abençoado especialmente quem gosta dos hinos mais tradicionais olha um prato cheio delicioso CD tá bom? participa com a gente isso aí gente falando aqui de transplante quais foram seus maiores medos depois que o senhor recebeu esse novo coração? assim meu maior medo é não conseguir contribuir com os médicos com os enfermeiros tá em matéria de cuidados então eu fui muito assim fiquei muito preocupado com isso e hoje eu sigo a risca todo esse tratamento Noemi fez muito terrorismo com o senhor dizendo não pode tem que ser assim não pode aquilo papapá fez? não eles explicam o que pode o que não pode então nós temos que acompanhar aquilo que pode mas com muito carinho com muita tranquilidade eles são aquilo que eu estava falando antes aquele procedimento aquele acompanhamento dos enfermeiros é fundamental na nossa vida eu suportei tudo isso por quê? porque por trás de mim estavam eles me orientando me ajudando verdadeiros anjos verdadeiros anjos por isso dizer que eles são os anjos na nossa vida quando o Silvio fala disso a gente hoje ainda estávamos comentando sobre essa fase da vida do Silvio em que ele estava muito apreensivo e a gente não pode deixar de colocar que todas essas coisas vão depender muito deles e existem coisas que são muito mais além do material que é a esperança a fé o foco e em alguns momentos eles ficam muito deprimidos deprimidos por várias situações pela espera pela incerteza a desesperança e é importante essa questão de entender essa área não material essa dimensão que é muito particular para cada pessoa e nesses momentos a enfermagem ela é primordial até por conta do tempo que nós passamos muito mais e passamos a conhecê-lo com muito mais propriedade por conta dessa proximidade e a gente tem condições de identificar e ajudar a entender o processo de uma forma não apenas física mas estimular esse emocional esse espiritual que às vezes não é colocado a gente fala da logística a gente fala do processo social do processo psicológico do alimentar através da nutrição de atividades mas é às vezes muito difícil nós conseguirmos ir um pouquinho mais além e a gente só consegue isso com a abertura deles mesmo então depende muito deles permitirem que nós abramos e entramos nesta porta tão singular tão importante e tão íntima do paciente do ponto de vista do paciente agora as duas profissionais já destacaram essa coisa da importância da família do suporte social agora do ponto de vista do paciente fala pra gente qual a importância aí da família dos amigos nesse processo todo e nessa manutenção da qualidade de vida após transplante a manutenção da nossa vida ela está extremamente ligada à família eu sou muito feliz porque eu tenho uma família que me acompanha a todos os instantes principalmente eu quero agradecer a minha esposa que está ali que ela é ferrinha ela batalha por mim que coisa boa que coisa boa isso me está trazendo assim maravilhas porque eu estou bem minha qualidade de vida melhorou né quero agradecer a senhora também olha só pode brigar pode brigar pode se aborrecer depois do transplante não deveria só comemorar a qualidade de vida no sentido de vida sexual ela continua ela fica normal algum cuidado maior que precisa ser tomado não eu posso falar isso fala posso falar porque sexualmente nós estamos parados por mim medo olha só barreira a ser vencida deu medo então já foi dito que pode pode fazer assim não vamos esperar um pouco mais segurança né segurança aquela coisa do psicológico que você está eu vejo nessa situação se eu tenho condições eu tenho uma família que me dá suporte e que tenho condições de manter isso assim se é que eu posso evitar por exemplo um período de um ano eu vou ficar bacana e ela me ajuda bacana e aí vem isso mesmo nessa compreensão do grupo familiar do cônjuge tudo é decisivo né mas importante saber que pode pode é só uma questão de vencer a barriga ele todo paciente transplantado está imunologicamente reduzido né então ele está mais propenso a doenças sexualmente transmissíveis então faz parte do nosso acompanhamento até no pré o exame ginecológico da esposa o exame urológico do marido porque tem mulheres que transplantam e os parceiros precisam ter uma saúde sexual então tem todo esse olhar nosso no pré transplante e no acompanhamento mas é absolutamente liberado assim que eles estiverem liberados da parte cirúrgica que é em torno de dois três meses ele já tem uma cicatrização óssea porque a gente abre o osso do peito né já restabelecida e você já pode ter uma vida normal doutora tem gente perguntando aqui o seguinte tem casos específicos para recomendação de transplante do coração para casos de paixão aguda onde as pessoas não estão aguentando mais de amor e não são correspondidos o transplante resolve? não troca de amor o amor está aqui o coração são órgão representativo isso aí quais são os principais riscos pós cirúrgicos para um transplantado? o risco é a infecção primeiro assim a fase cirúrgica tem uma mortalidade mundial em torno de 18 a 20% ou seja o fato de você operar o Silvio já tinha feito duas cirurgias cardíacas era a terceira cirurgia dele você tem que reabrir o peito então você tem muita fibrose então você tem dificuldades desde a parte técnica da confecção do enxerto até mesmo no pós-operatório você fica em ventilação artificial muitas vezes precisa fazer hemodiálise no pós-operatório imediato Silvinho fez um pouco de hemodiálise e aí depois você tem todos os problemas de um organismo frágil com uma imunossupressão muito pesada a gente usa três remédios extremamente fortes potentes e que você fica sujeito a infecção a virosa sapinho sapinho que o bebê tem ele tem vai ter eu tive nasceu de novo nasceu de novo faz todo sentido então esses são os cuidados depois que o paciente engrena a gente a nossa zona de preocupação primeiro semestre depois o segundo semestre de transplante o paciente vai reduzindo os remédios e a partir de um ano a sobrevida deles é em torno de 80 85% em 5 anos ou seja a cada 100 82 85 estão vivos ao cabo de 5 anos isso é uma sobrevida incrível porque as cardiopatias elas têm uma mortalidade muito elevada né e a média mundial de sobrevida da organização mundial é em torno de 14 anos de sobrevida média ou seja você vai ter indivíduos que vão durar 20 e tantos anos e você tem indivíduos que duram um ano então mas a média mundial é de quase 14 anos isso é uma sobrevida incrível sem dúvida é pra N patologias e pra uma cardiopatia grave que é a mortalidade a mortalidade da doença do Silvio em um ano é 80% uau 80 indivíduos com 80% 80 pessoas em um ano vai estar morta com a doença dele né ele sobreviveu dois anos na fila então é grave é vontade da família é vontade dele de viver e uma equipe muito junto e na verdade a gente pode estar é aquela coisa né a gente pra morrer é bastante vivo né é verdade como é que alguém qual o principal fator pra uma pessoa chegar por exemplo aos 100 anos né a resposta dessa pessoa foi é não morrer antes né simplesmente isso então todos nós estamos sujeitos e quando a gente tem uma nova chance com um novo coração que dizer e cuidando disso da forma que precisa ser cuidada ter né essa possibilidade de viver mais de 20 anos é sem dúvida nenhuma uma boa expectativa é um fator de alento e é um presente de Deus né um presente de Deus sem dúvida nenhuma e ainda acrescentando essa informação preciosa da doutora Jaqueline um fator muito importante é eles identificarem também qualquer agravo porque por eles serem imunossuprimidos eles estando suscetíveis eles têm que conhecer o próprio corpo identificar qualquer sinal e entrar em contato nós ficamos a mercê deles né 24 horas por dia tem que sinalizar porque nós temos uma equipe no qual eles têm o telefone o contato e qualquer hora do dia e da noite eles podem estar ligando aconteceu isso e nós orientamos por telefone quando possível e quando não nós pedimos para que eles se dirijam ao hospital para serem avaliados onde tem médico que pode estar avaliando na iminência de não ter médico no setor eles são também orientados a buscar atendimento numa emergência próxima e logo a seguir retornar para uma avaliação então eles também tem que estar sempre mesmo empoderados de todas essas informações para que eles possam também estar gerenciando qualquer agravo que possam acometer ao longo então qualquer coisa para eles tem que estar acontecendo a informação então esse processo de informação é muito importante e nós temos a nossa a nossa mão essa comunicação através de whatsapp telefone e-mail então tudo isso facilita bastante essa troca e esse a garantia de cuidado precoce de qualquer agravo para que nós possamos intervir para que não progrida eu entendo que eu sou até enjoado com relação a isso aí porque eu acordo percebo que a garganta deu uma ranhura eu estou ligando para o hospital o atendimento é automático é muito bom o atendimento fazer uma propaganda que é do SUS né pois é mas é dispensado por vocês é verdade eu vou já chegar nessa história eu preciso ir para o intervalo vou para o intervalo e volto e eu tenho essa pergunta aí porque eu estou curiosa para saber se a gente está falando de um atendimento absolutamente particular se a gente está falando de um atendimento público como é que é né porque infelizmente a gente é quando vê alguma coisa funcionando tão bacana assim a gente acaba achando que isso não faz parte de um atendimento do Sistema Único de Saúde mas eu vou para o intervalo e vocês me contem essa história já já vamos lá isso aí gente transplante de coração Brasil bateu recorde no ano de 2016 essa é uma notícia excelente porque a gente está vendo que as pessoas estão conseguindo fazer pelo menos tem uma melhoria no atendimento é bom a gente saber que a possibilidade de transplante no nosso país cresceu em torno de 18% nos últimos seis anos e a gente precisa efetivamente comemorar muito bom mas olha só tudo isso que a gente está falando aqui isso é dentro de um atendimento particular ou é no Sistema Único de Saúde? Esse atendimento foi no Sistema Único de Saúde Sistema Único de Saúde bacana vocês duas atendem pelo Sistema Único quer dizer são duas bênçãos na sua vida né aqui a gente está atendo a médica que lhe operou a enfermeira que lhe deu atendimento quer dizer dois anjos de verdade na sua vida e isso a gente podendo trazer também como esperança para a gente de que é no Sistema Único de Saúde muito bom na verdade toda a regulação dos órgãos é feita pelo Estado então esse órgão é disponibilizado tanto para centros transplantadores do SUS como privados então no Rio de Janeiro exemplificando nós temos dois centros privados e temos o mais tradicional que é do SUS né do Instituto Nacional e assim a fila é única é uma fila que não existe uma fila do público e do privado é uma fila única e o cidadão consegue acompanhar essa fila na internet então existe toda uma transparência dada pelo Ministério da Saúde e nós trabalhamos num centro estamos trazendo um caso real de um centro do SUS e tudo isso que a gente comentou de cuidado advém de um grupo do Sistema Único de Saúde que a gente tem muita honra de trabalhar porque com todas as adversidades eu acho que a gente tem um grupo ali de pacientes muito sofridos que não conseguem ser atendidos em outros lugares então assim é muito trabalho mas é muito interessante a gente ver esse resultado e aí esse testemunho do Silvio é isso mostra pra gente que os médicos brasileiros trabalham de verdade trabalham de verdade né não obstante algumas avaliações aí de pessoas importantes do sistema que às vezes pensam diferente muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês sua despedida rapidinho a minha despedida é agradecer por estar aqui esclarecendo para a população que é o processo pré-trans e pós-transplante e informar a importância do familiar em liberar essa autorização para doar os órgãos bandeira nossa bandeira nossa isso aí muito obrigada seu Silvio brigadíssima brigadíssima pela sua presença pelo seu testemunho aqui que Deus lhe dê longa vida e que o Senhor consiga superar todas as barreiras de medo para que possa continuar tendo uma vida plena e abundante tá bom? ok obrigada mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês obrigada a você que participou conosco está aí o nosso recado dado e a gente termina o programa com a Aline Menezes cantando um pouquinho de boa música para a gente paz para o alvo eu vou o meu prêmio vou conquistar eu vou o pardal encontrou a sua casa andorinha para si eu encontro em seus altares eu encontro em seus lugares mais vai um dia aqui a porta da tua casa do que mil em outro lugar então eu vou para o alvo eu vou o meu prêmio conquistar conquistar